A equipa dos juniores do Clube Descultivo Nacional ficou hoje a um ponto de garantir a manutenção na 1ª Divisão Nacional da Categoria ao vencer na recessão ao Real Sport por duas bolas a uma. Excelente início de jogo da equipa nacionalista que logo aos 4 minutos chegaria ao golo, livre apontado por Braguense na direita, põe sobre o rolo toda a área da equipa continental, simplesmente o caso, e acaba por entrar diretamente na baliza de Cheinho. Um golo madrugador da formação nacionalista e eflusivamente festejado, pois dava uma importante vantagem para o resto do encontro. Realizados pelo golo, os atletas alvinegros lançaram-se ao ataque da baliza continental, Oliver aqui em excelente posição, acaba por rematar o lado. Na resposta, o Real ameaça, Tino cruza na esquerda, Fortes na pequena área, acaba por atirar por cima. Lance raro durante a 1ª parte, uma vez que foi sempre do Nacional a iniciativa do jogo e, consequentemente, as oportunidades de golo. Aqui Gaúcho trabalha bem na área e o cruzamento sai ao 2º posto, Oliver a chegar atrasado e o defesa a conseguir-se ter canto. Na marcação do pontapé de canto, Oliver novamente em evidência, o seu remate a sair fraco e às mãos de Cheinho. Mais um pontapé de canto, mais um lance de perigo para a baliza do Real Sport, é que a Jota arrematar fortíssimo a entrada da área. O guarda-redes do Real a desviar para canto. Aos 40 minutos, o lance que resultaria no 2 a 0, Gaúcho a insistir, depois a ser pontapeado na cabeça, a grande comunidade indiscutiva que Oliver se encarregou de transformar. O primeiro remate é detido por Cheinho, mas o mesmo Oliver na recarga a fazer o 2 a 0. Festa ao vinaigre no Cristiano Ronaldo, só que ainda antes do intervalo o Real Sport a mostrar que não vinha para ver jogar. Grande penalidade por corte com o braço de Nuno Oliveira, fortes na transformação, a permitir contudo a defesa de Edir, o guarda-redes do Nacional, a mostrar-se decisivo no último lance da primeira parte. Ele era, assim, a um intervalo, o herói deste jogo e da sua equipa. O Nacional vencia, assim, no descanso por 2 a 0, no reatamento entrou o Real com outra dinâmica de jogo e, aos 58 minutos, Fortes conseguiria mesmo marcar. Arremise-se do penalti falhado com um forte remate de pé esquerdo, o avançado do Real Sport a fazer o 2 a 1. O lance animou o Real, mas não desmoralizou o Nacional, que, mesmo com maiores cautelas em termos defensivos, nunca deixou de tentar avisar a baliza continental, aqui a Oliver a rematar ao lado. O Real com mais dinâmica ofensiva, o Nacional muito seguro na sua defensiva, nas poucas vezes que os avançados continentais conseguiam espaço para meter a bola na área. Edir mostrava-se atento e ia resolvendo todos os problemas que lhe surgiam. Com poucas soluções ofensivas, o Real optou pelo jogo longo, também a ir sem grandes hipóteses. O jogo caminhava para o final, o Nacional ia conseguindo segurar a preciosa vantagem. Com o derradeiro apito de Artur Nogueira, consumava-se, assim, a merecida vitória da equipa do Nacional. Três importantes pontos, falta apenas um para garantir a manutenção. No próximo fim de semana, o jogo é em casa do Marítimo, onde o Nacional vai tentar garantir, desde já, o primeiro lugar no grupo.